Eu quero falar a respeito do que o Gilmar, já a gente tinha que falar a respeito da empresa Piedade, realmente o vereador está uma vergonha, mudar os horários das lotações, os alunos todos chegando atrasados nas escolas, as pessoas chegando atrasadas nos seus trabalhos, falando que foi a prefeitura que autorizou, a prefeitura não autorizou nada, e a empresa muda os horários sem avisar e faz por sua conta própria. Então, como o senhor falou, vamos usar o jurídico, a prefeitura, o que tiver aí em nossas possibilidades para que a gente entre com providências. Só uma parte, rapidamente. Vereador, a empresa até autorizou, ela até anunciou a população, ela colocou dentro dos veículos, dos ônibus, falando que do dia 3, do 8, teria alteração. Foi nas rádios, mas aqui não é a casa da mãe Joana, aqui tem que ter uma autorização. Então, existe uma comissão de trânsito e essa comissão ela não autorizou, então a empresa tomou uma atitude por conta dela. Então, nós devemos tomar essas providências e pedir à assessoria de imprensa da Câmara que nos ajude, através da imprensa, a divulgar à população que essa casa de leis não é favorável à troca de horários e isso é uma falta de consideração e uma falta de respeito com os usuários do transporte. Quero falar a respeito do bombeiro, que foi uma conquista de todos, inclusive da comunidade, de vereadores, do prefeito. Tão importante era na cidade, não tinha. O receio de nós vereadores é que perdêssemos o bombeiro e jamais iria ter novamente, iria demorar muito. Nós íamos ficar dependendo de Porto União e não se sabe até quando, devido que eles também não têm a frota necessária para atender as duas cidades. E, de repente, para o ano que vem, a gente possa ver alguma coisa alternativa, como falou o vereador Castilho, para que não venha essa taxa para os munícipes. Que a gente possa ter, de repente, fazer algo diferente para que não venha. Mas, nesse momento, para que a gente não perdesse esse bombeiro, nós tivemos que optar por essa taxa. Quero falar, cumprimentar também o presidente da Rua da Areia, o senhor em Val, o Clemente, Messias, a dona Lúcia Belena, líderes comunitários, pessoas da comunidade, assim como eu já nomeei a várias pessoas. Quero falar novamente que as pessoas que foi falado aqui da moção, que esperem até o final da sessão, para que a gente possa fazer a entrega do certificado. Muito obrigado.